E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, então, rapaziada, eu vou trazer pra vocês aí três metas de gameplay pro FIFA 22, que eu tenho uma grande convicção de que estarão na versão final do jogo, tá? Como eu falei pra vocês, eu tive a oportunidade de testar a beta de forma antecipada, joguei bastante o modo Ultimate Team e eu vou citar algumas coisas aí que muita gente não comentou e também não deu pra ver muito na gameplay, apesar de eu estar deixando a gameplay passar aí de fundo, mas que são três metas aí do jogo que com certeza vai estar OP, vai estar bugado e a gente precisa tentar no começo já explorar isso pra ver se realmente vai estar igual a beta pra que a gente saia na frente. Então, já é uma dica pra que vocês possam sair na frente. Mas, antes de mais nada, eu quero recomendar pra vocês a E-Brasil, nossa parceira, pra que você possa acessar o site aí da E-Brasil, rapaziada, ebrasil.com.br games e comprar aí o seu FIFA 22 versão mídia física. A entrega dos caras é super rápida, rapaziada. Várias formas de parcelamento, loja muito segura, então, eu recomendo aí o pessoal da E-Brasil. Bom, manos, então vamos começar aí falando sobre esses três metas aí que eu observei no jogo e que, infelizmente, rapaziada, naquelas gameplays que foram vazadas, que saíram do pessoal aí que tava comprando, que na verdade estava jogando a beta, né, que foi o caso lá do Tom e do Tex, nós não vimos eles abusando desses metas aí do jogo. A gente não viu isso acontecendo. Então, eu queria comentar. A primeira coisa, rapaziada, que eu pude observar que tá extremamente forte no jogo, tá, é o triângulo pelo alto. Como assim, Regis? Na verdade, não é o triângulo pelo alto, é o triângulo em geral, que é o passe longo. Seja somente apertando o triângulo ou Y, seja apertando o R1 e triângulo ou RB e Y, ou apertando L1 e triângulo ou LB e Y, né, que seria o passe longo, o passe longo forte ou o passe longo pelo alto. Todos estão muito OPs, principalmente jogando essa bola aí forte nas costas dos laterais e tá muito, muito apelão, rapaziada. Sinceramente, há muito tempo eu não vi uma mecânica tão apelona no jogo quanto esse triângulo. Então, podem ter certeza, rapaziada, que na gameplay final isso vai continuar forte, principalmente com os zagueiros não estando tão rápidos e os atacantes sendo rápidos, isso vai ser muito forte. Então, a gente volta a se lembrar daquele meta do FIFA 21, que pra mim continua no FIFA 22, que é você ter zagueiros rápidos, zagueiros ágeis, pra que eles possam acompanhar o máximo que der os atacantes. Então, o triângulo tá muito forte, rapaziada. A gente não viu na beta, mas tem um lance do gol do Tex, que você pode ver que ele dá o triângulo, a bola vai muito rápida e o zagueiro não chega nem perto do atacante, porque ele tá mais lento. Então, está muito, muito bugado aí esse triângulo, de qualquer forma. O triângulo com passe longo normal, passe longo forte ou passe longo pelo alto. Então, podem esperar que tá muito OP. Outro item, rapaziada, que tá bugadaço e esse vocês perceberam, apesar de que está um pouco desbalanceado, como eu comentei na análise da gameplay, é o chute colocado, né? De fora da área ou dentro da área. No geral, rapaziada, jogando a beta, eu senti que era muito mais recompensador tá fazendo aí as finalizações diretamente, utilizando o chute colocado, até mesmo de dentro da área. Por quê? Depois da atualização da beta, os goleiros, eles ficaram muito bons, rapaziada. Eles estavam realmente ali, muito bons. Estavam com uma, como é que eu posso falar pra vocês? Com uma facilidade muito grande de defender todo tipo de finalização. Então, o chute colocado parece que como jogador bate chapado, bate ali fazendo uma curva, tirava um pouco a bola dos goleiros, né? Eu tive essa impressão e outras pessoas que jogaram e conversaram comigo também, tiveram essa mesma impressão em relação ao chute colocado. Tanto dentro da área quanto fora da área, o chute colocado estava ali bastante forte e estando forte, eu acredito que é algo que a gente vai ter que testar aí no começo do jogo pra, né, pra gente ver se realmente tá bom, se realmente tá forte, porque é uma mecânica que a gente percebeu que entraram duas bolas aí de chute colocado do Tom, né, contra o Tex, o goleiro bugou bastante. Isso é algo que não vai acontecer mais, né, na gameplay. Isso é algo que mudou. Porém, rapaziada, a gente tem a convicção aí de que isso é uma coisa que, de certa forma, pode ser que esteja bugada. Por mais que o goleiro não dê aquela falhada monstra, pode ser que o goleirão aí esteja aceitando, né? E como eu vi na beta, ele aceitava, sim, bastante esses chutes colocados, então abusa mesmo, tanto dentro quanto fora da área. E a última coisa, rapaziada, já que a gente tá falando de finalizações de dentro e fora da área, é a retranca, né? Já comentei com vocês, o parque de buzz aí tá monstro nesse FIFA. Infelizmente, tem sido uma mecânica extremamente OP. tá muito apelona, sim, é uma coisa absurda, rapaziada. O quão apelão tá essa mecânica da retranca. Tá muito difícil de entrar com a bola pra dentro da área, então tá sendo muito mais compensador você acabar rodando mais a bola e só quando você tiver a certeza, você entrar dentro da área mesmo pra fazer a finalização, quando o seu adversário te der espaço, porque em qualquer outro caso você não consegue, em quaisquer outros casos aí tá bastante difícil de conseguir fazer isso. Beleza, rapaziada? Então, eu tenho plena convicção que essas mecânicas são apelonas, estão bugadas, e eu acredito, meus queridos, que isso vai se manter aí na versão final do jogo, tá? Essa parte da retranca, que eu falei que você precisa tomar cuidado porque tá difícil entrar dentro da área, eu me lembro um pouquinho também, isso é um bônus, tá? Do começo do FIFA 21, porque você entrar dentro da área e utilizar dribles e algumas outras coisas, como elástico invertido, dominar cortando, são coisas que estavam funcionando bem, rapaziada. Eu senti que estavam bastante fortes aí nessa versão da beta que eu testei. Então, eu acredito que é algo que tende a se manter também como um meta, como algo bugado, e que nós teremos aí que se acostumar e começar a utilizar cada vez mais, né? Como algo que eu já trago pra vocês aqui no canal, a gente sempre tá discutindo essas mecânicas e essas modificações, então, ficar bastante atento a isso também, pra que a gente possa utilizar, pra que a gente possa colocar na nossa gameplay todos esses três pontos. E aí eu pergunto pra vocês, o que vocês acham? Vocês acham que vai mudar muito a versão da beta pra versão final? Eu vi esses pontos aí na beta e eu vou falar pra vocês, rapaziada. Me parecem que são coisas que, apesar de serem metas, não estão tão apelonas, e talvez a EA não mude, por isso eu tô trazendo esse vídeo, tô tentando trazer essa dica pra vocês. Mas aí, alguém de vocês aí testou a beta? Se testou, coloca aqui no campo de comentários qual foi a sua opinião. O que você achou? Tem alguma coisa que tá muito apelão? Tem alguma coisa que tá muito meta? Então coloca aqui no campo de comentários. Também não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E nunca se esquecer de me seguir nas redes sociais aí. Twitter, Instagram e também na Twitch, plataforma onde eu faço live quase todos os dias. Beleza, meu querido? Então muito obrigado pela sua companhia, sua presença até aqui. Tamo junto, um beijão, um grande abraço. Fui! Tchau! 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 Tchau!